O novo complexo, orçado em quase 380 mil reais, vai abrigar o primeiro e segundo distrito policial, além da Delegacia da Mulher e Central de Flagrantes. A busca para registro do boletim de ocorrência e outros atendimentos à população ficarão disponíveis em um só lugar. O antigo colégio Clóvis Salgado, situado no bairro São Francisco. A ideia do complexo é para reunir todas as delegacias em um único espaço, para facilitar o atendimento à população e tornar mais eficiente. Já que, inicialmente, sempre vai haver mais funcionários atendendo e fazendo BOs 24 horas por dia, evitando espera e também que a população se direja ao local errado. Não vai haver carceragem lá no complexo. Isso para evitar o constrangimento justamente da população e também o risco inerente de que a população possa estar no meio de uma ocorrência policial. O delegado explica ainda que a concentração dos trabalhos no complexo fará com que a polícia atue em frentes específicas, dando mais eficácia no combate ao crime. Para tornar o trabalho melhor, dividimos as atribuições das equipes policiais e dos delegados em matérias específicas. Dessa forma, não vai haver a divisão, como hoje se encontra, entre primeiro e segundo. Pelo contrário, vai haver divisão de matérias. Dessa forma, uma mesma equipe que atua em roubos e furtos vai atuar, dessa forma, nessas matérias, em todos os roubos e furtos de Parnaíba e cidades vizinhas, conforme o caso.